Hoje você vai aprender, hoje nós iremos falar de um assunto que pouco é divulgado pelas mídias sociais, pelas mainstreams, que na verdade é de profundo interesse para aqueles que estão se preservando a esse mundo podre. Se você é o tipo de pessoa que está se resguardando, que está tentando tornar esse mundo melhor, saiba que o próprio Criador do Universo já soltou o seu aviso para aqueles que são fiéis à Palavra. Seja você cristão temente no Senhor, seja você aí acreditando em outras ramificações bíblicas como existe por aí, o importante é você entender a Palavra. Porque a Bíblia nos diz que quando chegar a desolação, até os animais farão confusão. E você verá o que vem acontecendo com o mundo. Isso tem correlação com a inversão magnética, isso é óbvio, mas também tem correlação a não só a grande catástrofe que está por vir, mas também o grande julgamento de Deus, que ainda é pior do que a inversão magnética. Então nós vamos falar sobre esse assunto. Tenho certeza que esse conteúdo vai agregar valor na sua vida. Peço para que você permaneça até o final, para você poder entender todo o contexto e peço também para você poder divulgar esse vídeo aí nas mídias sociais, para os seus familiares e amigos, verificar a sua inscrição, ativar aquele sininho, deixar o seu like, essa é a força expressiva no canal. E quem quiser o meu contato pessoal, conhecer o meu trabalho, aprender a se proteger para 2023, o Brasil não será para dores e também a prosperar nesse mar de lã, o mundo está mudando, é importante que você saiba o que está acontecendo para você se amparar, porque as profissões vão acabar. Então é importante você ter aí um ótimo futuro para a sua vida, tem links na descrição e nós estamos criando um grupo de mochaves, caso seja do seu interesse. Já é o sexto grupo que está entrando aí no conteúdo pleno, tenho certeza que é um conteúdo que vai agregar valor na sua vida. Então, para você poder participar, é o meu link na descrição, você tem o meu contato pessoal para a gente poder também trocar uma ideia, tá? Pois bem, qual que é a importância desse vídeo e por que eu decidi trazer esse vídeo para vocês somente agora? Poucas pessoas falaram sobre esse assunto e as pessoas até que de certo modo acertaram, mas ninguém conseguiu expressar verdadeiramente o maior problema disso aqui, tá? Porque Jeremias e Isaías falavam sobre a confusão de animais que acontecia ao povo de Israel quando ia vir repentina catástrofe e nós vamos falar exatamente sobre esse assunto aqui, tá? Bom, ponto número um é o seguinte, esse aqui é um vídeo, tá? que foi divulgado nas redes sociais, não só, é um compilado de coisas que estão acontecendo no mundo, não necessariamente no Brasil, mas acontece em tudo quanto é canto, tá? Olha só, animais, pássaros voando de forma desgovernada. Ah, mas por que que os pássaros estão voando de forma desgovernada? O que será que está acontecendo? Ponto número um, eu preciso que você entenda uma coisa. Todos os animais, inclusive os seres humanos, estão conectados ao campo eletromagnético da Terra. Tudo, tudo que existe hoje nesse planeta, desde o da grama até a baleia, até a águia, tudo está relacionado ao campo eletromagnético da Terra. Ele é o que nos guia. O campo eletromagnético, ele influencia indiretamente na nossa vida, nós não o vemos, mas ele faz uma presença muito grande. Então, uma águia, ela consegue sair do Brasil, por exemplo, lá para os Estados Unidos, fazer uma rota, por exemplo, porque ela se guia pelo campo eletromagnético. Os animais conseguem fazer, tipo, um peixe, um pinguim, consegue se locomover aí, andar grandes distâncias por causa do campo eletromagnético. A galinha, o galo, peço perdão, ele canta exatamente lá às 5 horas da manhã por causa do campo eletromagnético na Terra. Por exemplo, o galo canta às 5 horas da manhã no Japão, às 5 horas da manhã no Brasil. Todos os países é o mesmo horário por causa, exatamente, do campo eletromagnético. Quando ocorre a variação do campo magnético, o galo sabe que tem que cantar. Então, tudo que existe de vida nesse planeta está relacionado ao campo eletromagnético. E quando esse campo eletromagnético, ele entra em perturbação, que é o que eu já cansei de falar sobre a inversão magnética que deveria ter acontecido, quando o campo entra em perturbação, isso perturba os animais. Agora, o mais interessante de tudo é que toda vez que o campo magnético está fraco e que está para acontecer mudanças, nós percebemos uma sociedade fraca. Uma civilização que está totalmente sodomizada. Então, sempre assim, no final da inversão, próximo de acontecer a inversão magnética, nós temos uma sociedade que, em vez de se preparar, se estruturar para passar essa virada, é uma sociedade totalmente sodomizada, que nunca sobra ninguém. Então, vamos acompanhar para você poder entender. Os animais voando de forma desgovernada, tá? Aí foi filmado aqui. Mas o mais importante é essa parte aqui, ó. Olha só. Você vê aqui, ó, as ovelhas e bodes, ó, fazendo um círculo, ó. Inclusive, próximo, as grandes catedrais do passado, elas são pontos energéticos de conexão. Se eu for explicar para vocês que deve demorar mais ou menos uma hora, mas eu vou tentar resumir aqui a história para vocês. Todas as catedrais antigas, todas as igrejas antigas que estão presentes na Europa, essas grandes construções megalomaníacas, absurdas, na verdade, nunca foram para a igreja católica. Muito pelo contrário. Essas grandes construções no passado eram locais de C-U-R-A. Ó, deixa bem. C-U-R-A. Eu não posso nem falar essas palavras aqui, que o YouTube tá com a lavária, é igual a tramontina. Então, praticamente, todas as igrejas eram para isso. As pessoas iam nessas catedrais para resolver os seus problemas. Passou o período das antigas civilizações que foram extintas, eles adequaram essas catedrais... Por exemplo, você vê um dragão, algo draconianico, numa catedral, e os caras vão dizer que era ele de Cristo. Você vê um monte de animais estranhos da catedral e aquilo ali termina com Cristo. Não tem a ver com Cristo, nunca teve. Então, eram usadas no passado. Essas catedrais, elas foram construídas em cima de pontos geomagnéticos exatos na Terra, onde o campo magnético estava mais favorecendo a isso. Então, os caras faziam essas análises e construíam, em cima daqueles locais, algo por isso que quando você entra numa catedral, quando você entra numa igreja antiga, você sente uma coisa diferente. Pô, sensação estranha. É por causa do campo eletromagnético, tá? E aí, o que acontece? Aqui você vê uma quantidade de bodes, tá? Andando em círculo, andando em círculo. E essa questão de andar em círculo é uma confusão mental que está ocorrendo com os animais. E essa confusão mental só acontece porque o campo magnético prescrito na Terra deveria estar nos protegendo. A NASA chama de cinturão de Van Halen, eu chamo de campo eletromagnético da Terra, está totalmente desgovernado e enfraquecido. E aí, os animais começam a replicar aquilo que eles recebem, aquilo que eles têm de imputo. E aí, você vê essa questão de andar em círculos. Animais que andam em círculo representam confusão mental. Então, olha só pra você poder ver, tá? A situação desagradável dos animais. E não é só ali, não, ó. Isso aqui foi flagrata em outros lugares, ó. Olha só isso aqui. A quantidade de animais que estão andando em círculos, ó. Olha a quantidade de animais que estão fazendo andando em círculo. Então, essa representação do círculo que você está vendo agora, é a representação geomagnética da Terra. Tá vendo esse círculo aqui? Isso aqui é a abertura de um buraco. Tá vendo? O animal, ele está fazendo isso aqui, ó. Ele está fazendo essa volta aqui, ó. O que é isso aqui? É uma abertura. O plasma, ele está descendo. Só que o plasma, pra ele poder descer, ele precisa vencer o campo magnético. O campo magnético empurra o plasma pra cima. Então, o que acontece? A força do plasma está tão forte que está convertendo o campo magnético pra se transformar num círculo pra o plasma poder descer. Então, é basicamente o seguinte, ó. Vou pegar um exemplo aqui pra vocês, ó. Vamos pegar aqui, isso aqui como se fosse o plasma, tá bom? Isso aqui é um interruptor internacional. Isso aqui como se fosse o plasma. Ele quer descer, ele quer romper o campo magnético. Ele quer chegar na Terra pra poder ocorrer a inversão magnética. Só que ao mesmo tempo, tem um campo magnético que está empurrando ele pra cima. Ele desce, o campo empurra pra cima. E assim foi por milênios. Só que aí chega um ponto que a força do plasma é tão forte que ele vai forçando a sua entrada. E pra ele poder forçar a sua entrada, ele força pela aspiral. É como se fosse um bullet. Ele faz isso aqui, ó. Ele não entra de uma vez. Ele vai entrando, fazendo círculos. Então, você imagina. Ele vai forçando a sua entrada e o campo magnético vai abrindo, ó. Até que o plasma passe. Os animais são sensíveis ao campo eletromagnético. Por isso que o João Batista, por isso que Isaías, por isso que Jeremias dizia que quando ocorre a confusão dos animais, é porque vem repentina destruição ao povo de Israel. Por isso que se dizia, por exemplo, João Batista dizia assim, ó. Confusão de animais, repentina destruição ao povo de Israel. Caia em chão em adoração ao Senhor. Sabe? Faça jejum em adoração, porque virá repentina destruição. Toda vez que tem essa confusão de animais, é que está chegando à desolação. Essa é a verdade. Por isso que essas coisas estão aí acontecendo. Porque vai chegar à desolação. E isso aí é algo que está acontecendo no mundo inteiro, ó. Olha aqui agora, aqui, ó. Outros animais, ó. Olha só. Nesse aqui dentro de uma fazenda, e animais andando em círculo. Outra coisa. Aqui, ó. Baleias andando em círculo, até mesmo no mar. Né? Então você... Não é só camelo, cavalo, ovelha. Não. As baleias andando em círculo. Então você imagina. Vamos lá. Vamos colocar aqui pra você poder entender. Pássaros andando em círculo. Bodes, ovelhas, cavalos e outros animais andando em círculo. E até mesmo baleia andando em círculo. Por quê? Porque é uma representação do campo eletromagnético. Então, meu irmão, o que eu digo pra vocês é o seguinte. Chega um momento, como chegou em Sodom e Gomorra, onde os pecados da humanidade se bateram nas portas do céu. Sodom e Gomorra, se você olhar a história da Bíblia, foi um lugar pecaminoso ao extremo. Ao qual o Criador mesmo falou. Ó, vou desolher esse lugar. Não dá mais. Então o que acontece? Inclusive até hoje tem radiação no local que era a antiga Sodoma. Por que será? Porque simplesmente o campo eletromagnético chegou naquele local. Então isso aqui é um amparo pra que a gente possa entender que dentro dos próximos anos algo vai acontecer na Terra. Quando? Eu não sei. Eu não sou dono da verdade. Eu não tenho equipamento científico pra ficar mensurando o campo magnético. Tudo que eu posso fazer é analisar aquilo que me entregam, tentar entender onde eu posso encaixar isso, como de fato verídico, verificar isso aí, de fato verídico, e trazer pra vocês. Eu não tenho equipamento pra fazer essas mensurações. Mas, pela conduta da Bíblia, pelo termômetro que é a Bíblia, a referência bíblica, toda vez que o profeta falava que animais estavam em confusão, venha repentina a destruição. Então, ao meu entender, Deus está cansado do pecado da Terra. Não é porque você não acredita em Deus que Ele deixe de existir. Eu não acredito em... Eu não acredito que exista um carro. Não é porque você não acredita que existe o tanto de carro. Então, existe. Porque nós não podemos pensar de forma... Como é que eu posso dizer que é o termo correto? A gente não pode pensar que nós somos donos da verdade. Então, por exemplo, a Terra, eu não vou nem poder expressar que essa Terra, ela é criacionista. Um ser inteligente que, ao qual ninguém consegue o superar, criou a Terra através de um design e essa Terra, ela tem ciclos e ciclos. Nós estamos chegando no final de um ciclo. É o que o pessoal chama de Golden Age, Era de Aquário, Era do Ouro. Por quê? Porque vai mudar a Terra. A Terra vai mudar. E, basicamente, isso é uma representação do que está por vir. Agora, se vai acontecer na nossa geração, eu não sei. Se vai acontecer daqui a 100 anos, eu não sei. se vai acontecer daquela humana, eu não sei. Mas o que eu posso te dizer é que, pelos profetas do passado, isso aqui representa destruição. Destruição. Então, é extremamente importante, mais do que nunca, você entender que Deus não está satisfeito com as condutas dos homens. A Terra está se transformando no lugar. Meu irmão, se eu pudesse contar aquilo que eu queria contar, que eles não vão deixar, meu, era para chorar, era para todo mundo chorar aqui. O que eu estou trazendo para vocês, eu tenho que ponderar 10 vezes para trazer aqui. Então, assim, o nível de maldade já chegou num estrondo tão tremendo que o Criador está avisando. Então, os eleitos de Deus, eles percebem os avisos. Pô, ó, isso aqui é um aviso. Agora, eu vou me esconder, vou me embocar num buraco. Não adianta, não adianta, não tem para onde correr. A verdade é essa, não tem para onde correr. O melhor refúgio é Deus. O melhor refúgio é o Criador. É Cristo. Não tem outro refúgio. O que eu estou tentando te avisar é que aquele que está em Cristo, ainda que existam problemas na Terra, esse vence o mundo. Agora, aqueles que não estão em Cristo, eles não estão percebendo o que está acontecendo. quando chegar esse problemão que vai chegar, não duvide, vai chegar, ninguém vai estar preparado. Vai ser uma confusão. E aí, eu digo para vocês, você que acompanha a Bíblia, você que segue os valores morais e éticos que instituíram a nossa sociedade, que fizeram a nossa sociedade ser o que ela é hoje, que nos fizeram prosperar, você que é fiel à palavra de Deus, independente da sua ramificação, existem ramificações judaicas, ramificações de outras religiões, mas que fazem menção em referência ao Deus, que é falado o Deus dos hebreus, aquele que criou tudo, o que eu digo para vocês é o seguinte, mais do que nunca é hora de você fortalecer a sua fé, renovar a sua fé, o seu voto com o Criador e começar a ter um relacionamento mais íntimo, porque o mundo está caminhando para o precipício. Não é porque o mundo vai cair em praga, em sodomia, que você tem que ir junto. Você pode fazer a diferença. Então, é importante que você que está me assistindo, você pise no freio, pô, peraí, não é porque a partir de agora eu posso fazer S, E, X, O na rua que eu vou fazer. Não é a partir de agora que foi aprovado que um cara de 70 anos pode se relacionar com uma menina de 5 que eu vou fazer. Não é por causa disso. Então, eu vou seguir, ainda que o mundo seja um mundo depravado, eu vou seguir os valores morais e éticos da Bíblia. não é porque a parte agora regularizou a traição, a traição é algo permitido pela lei que eu vou fazer. Nada disso. Você vai seguir a Bíblia. ainda que eu ande pelo vale das sombras e da morte, não temerei ao mal algum porque eu estou com o Criador. O apóstolo Paulo dizia, eu estou no mundo, mas eu não sou do mundo. Então, é extremamente importante você saber que o mundo está cheio de problemas, que as coisas vão piorar, nunca melhoram, só pioram, mas você não é do mundo. Então, mais do que nunca, esse é o momento de você voltar para a videira, é o momento de você falar assim, caramba, a merda que eu fiz na minha vida está na hora de eu começar a me estruturar de maneira que eu agrade a Deus. É dessa maneira. E agradar a Deus é a coisa mais difícil do mundo. Por quê? Porque a partir do momento que você começa a valorizar o que Deus quer para a sua vida, você está contra a própria democracia. Você está contra tudo, cara. Você começou a valorizar a Bíblia, meu irmão, chega a um ponto que pode ser até perseguido. Então, o que eu digo para vocês é o seguinte, esteja em comunhão com Deus. Mais do que nunca, fortaleça a sua fé em Deus. Quem vai te proteger, quem vai fornecer maná do céu, quem vai fazer com que você passe por esse problema ou talvez nem passe por esse problema é o Criador. Não dá, não adianta você se esconder num bunker. O Criador mesmo diz, as rochas vão se fendar. Então, ainda que se construa, ainda que você more no espaço, porque a antiga Babilônia foi constituída em Rode, ele tinha um plano de criar uma cidade voadora, porque em bunker não funcionava. Atlantis, Lemúria, continente de Mu, Gaia, todos os contextos antigos que eu já trouxe, inclusive tem até books lá no meu, na minha outra rede vizinha que eu já falei, cara, não sobrou ninguém. Então, ele tinha tanto medo do dilúvio, de tudo que estava acontecendo, que a única solução que ele chegou é vamos criar uma cidade voadora. E a cidade caiu. A Bíblia nos diz que veio, pelo menos a Bíblia não ortodoxa, mas ela nos diz que um anjo de Deus rachou a cidade no meio. Rachou a cidade no meio. Uma parte foi parar debaixo d'água, outra parte foi parar lá na Antártida. E é que todo mundo adora na Antártida não é à toa. E esses grandes governantes aí. Então, basicamente, vou dizer pra vocês que não tem pra onde correr. O refúgio é Deus. Não é um local, é Deus. Ainda que o anjo não vai das sombras da morte, não temerei mal algum porque o Senhor está comigo. Então, não é um local que vai te proteger, é aquele que vai te proteger. Por isso, é o momento de renovar as suas forças. O mundo está sucumbindo. Cabe você batalhar em vontade do Criador. Ou não, é você que faz a escolha. Espero que esse vídeo tenha delegado valor à sua vida. Por favor, inscreva no canal, ative as notificações. É extremamente importante pra você receber o meu melhor conteúdo. Compartilhe essa força expressiva nas redes sociais pra fazer com que as pessoas acordem. E quem quiser o meu contato pessoal, conhecer o meu trabalho, tem links aqui na descrição. Você vai ser super bem atendido. Todos os meus alunos têm o meu contato pessoal. Participam dos nossos grupos. Tem vídeo-aulas, material de conteúdo pra poder empreender no Brasil. Aprender a proteger o seu patrimônio financeiro no Brasil. Aprender a empreender de forma digital. Aprender sobre tudo aquilo que eu tenho conhecimento. Inclusive, a nossa criação do próximo grupo com o grupo de Mochave. Tudo está presente a um preço extremamente acessível pra você. E agora, com essa promoção de três anos de acesso. São mil e cinquenta dias que você tem o meu suporte pessoal pra trocar ideia, mas é por tempo limitado. Então, quem quiser conhecer o meu trabalho, links aqui embaixo na descrição. Espero que esse vídeo tenha validado valor à sua vida. Fique na paz.